Olá amigos, estou apresentando para vocês a minha candidatura para vereador aqui em São José dos Campos. O meu número é 44044, um número muito fácil. Nossa proposta é esporte e educação para uma São José Melhor. Nossa cidade é uma cidade progressista, mas tem muito a melhorar. Afinal, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu represento a renovação com qualidade. Conto com você. Um grande abraço.